Me unirio aos teus pés pra te dizer quem és pra mim Me unirio aos teus pés pra te dizer quem és pra mim Pois tu és tudo o que eu preciso, meu socorro, meu auxílio, meu libertador Pois tu és mais que um amigo meu, refúgio, meu abrigo, és meu salvador Me unirio aos teus pés pra te dizer quem és pra mim Me unirio aos teus pés pra te dizer quem és pra mim Pois tu és tudo o que eu preciso, meu socorro, meu auxílio, meu libertador Pois tu és mais que um amigo meu, refúgio, meu abrigo, és meu salvador Pois tu és tudo o que eu preciso, meu socorro, meu amor Pois tu és tudo o que eu preciso, meu socorro, meu auxílio, meu libertador És meu salvador E não há palavra pra te descrever Meu coração se calar Meu coração se calar por não compreender E eu entrego tudo pra não te perder Pois não te perder Pois nada vale o mundo se eu te conhecer Pois nada vale o mundo se eu te conhecer E não há palavra pra te descrever Meu coração se calar por não compreender Pois tu és tudo o que eu preciso, meu socorro, meu auxílio, meu libertador Eu entrego tudo pra não te perder Pois tu és tudo o que eu preciso, meu amor Pois tu és mais que um amigo meu, refúgio, meu abrigo, és meu salvador Pois tu és mais que um amigo meu, refúgio, meu abrigo, és meu salvador E não há palavras pra te descrever Meu coração se calar por não compreender E eu entrego tudo pra não te perder Pois nada vale o mundo se eu te conhecer Quando te conhecer Quando te conhecer tudo à minha volta Perdeu o seu valor Tudo perde o seu valor Não se compara a ti nada à minha volta Não se compara a ti, Senhor Não se compara ao teu amor Não se compara ao teu amor Quando te conhecer tudo à minha volta Quando te conhecer tudo à minha volta Perdeu o seu valor Tudo perde o seu valor Não se compara a ti nada à minha volta Não, não se compara a Ti, Senhor Não se compara ao Teu amor E tudo perde o Seu valor se comparado ao Teu amor, Senhor E tudo perde o Seu valor se comparado ao Teu amor E tudo perde o Seu valor se comparado ao Teu amor, Senhor E tudo perde o Seu valor se comparado ao Teu amor E tudo perde o Seu valor se comparado ao Teu amor, Senhor E tudo perde o Seu valor se comparado ao Teu amor, Senhor E tudo perde o Seu valor se comparado ao Teu amor Tu há palavras pra Te descrever Meu coração se cala por não compreender E eu entrego tudo pra não Te perder Pois nada vale o mundo se eu Te conhecer Jesus Amém 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 Música